Deseje o favor e merecido de Deus, não o favoritismo. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10 diz, Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Meu amado irmão e irmã, é muito importante que você reconheça que há uma diferença significativa entre o favor e merecido de Deus e o favoritismo. O favor e merecido de Deus é baseado inteiramente no mérito de Jesus. E nós o recebemos por meio da sua obra consumada na cruz. Não fizemos nada para merecer o seu favor. É completamente imerecido. O favoritismo, entretanto, está ligado a esforço próprio. Indivíduos que confiam no favoritismo para a promoção precisam recorrer à bajulação, à política de escritório, a táticas de manipulação, a traição e todos os tipos de concessões, apenas para conseguir o que desejam. Eles usam todos os seus esforços para abrir as portas para si próprios. E no processo, eles se perdem. Deus tem um caminho mais elevado e melhor para você. Dói no coração de Deus ver seus preciosos filhos rastejando como bajuladores apenas para progredir na vida. Se uma porta se fechar, que seja, acredite com plena confiança que Deus tem uma maneira melhor para você. Você não tem que depender de favoritismo para manter as oportunidades abertas para você quando tem o favor imerecido de Deus. Era assim que José operava. Quando a esposa de Potifar, que provavelmente era uma das mulheres mais bonitas do país, continuou tentando seduzir José para dormir com ela, José se manteve firme no alicerce de um favor imerecido. Ele se recusou dizendo, em Gênesis 39, 9 Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Por suas palavras, fica claro que José conhecia a fonte do seu sucesso, favor e bênçãos. Ele não via ceder a esposa de Potifar como uma grande maldade e pecado contra Potifar apenas, mas também contra Deus. Ele sabia que todas as bênçãos que havia experimentado era resultado do favor do Senhor sobre ele. Ele sabia que não foi Potifar quem o promoveu da posição de escravo humilde para se tornar o supervisor de toda a propriedade de Potifar. Foi o Senhor que fez isso. Da mesma forma, em sua vida, meu irmão, minha irmã, saiba e regozije-se porque é o Senhor a fonte das suas bênçãos e sucesso. Você não tem que tentar ganhar favor de pessoas importantes em sua vida. É o favor do Senhor para você que o prepara para o reconhecimento, para a promoção e para o aumento. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. Meu nome é Luiz dos Santos. Moro na cidade de Rio Real, interior da Bahia. Queria agradecer muito, primeiramente, a Deus e a você pelo seu canal, Vinícius. Inclusive, eu já dei um testemunho aí, o ano passado, que eu servi livre do álcool, deixei a minha bebida, que eu bebia muito, só bebia para a cachaça. Esqueci a família, a família estava em segundo plano. Só a cachaça era que importava. Quando eu não estava trabalhando, quando eu chegava do trabalho, bebia todos os dias. Mas, primeiramente, Jesus, e segundo o seu canal, Vinícius, eu me livrei do álcool. Já estou com mais de dois anos, dois anos e dois meses, sem usar o álcool. Graças a Deus e oro por Deus e agradeço a Deus todo dia por ter me livrado dessa vida. Estou amando essa vida, a nova aliança. Eu já vivia dentro de mim, né? A nova aliança já... Porque eu não acreditava nas coisas que acontecem no mundo, que as pessoas dizem que... Muitas das pessoas falam que é para Deus estar mostrando. As pessoas... Deus jamais... Jamais Deus quer nada de ruim para nós. Deus só quer o bem. E é, consequentemente, das escolhas que as pessoas fazem, né? São das escolhas. Hoje, praticamente, eu... Quando tenho acabado de dar esse depoimento aí, esse testemunho, aí veio a pandemia, né? Que eu sigo esse canal dele no início, Vinícius. E cada vez mais só... Só me apaixono. E essa nova aliança é radical. Essa é maravilhosa. E vivo cada dia... Cada dia agradecendo a Deus por tudo. Por tudo mesmo. E... Como eu estava dizendo, veio... Veio a pandemia. Aí o deserto ficou mundial, né? Mas eu sempre venho isso. Tinha aquilo dentro de mim, né? Que tudo o que acontece... Que acontece... É por bem daquele que ama a Deus. Tinha um carro... Um carro de luxo na garagem, né? Mas vivia uma mentira na minha vida. Porque... Um carro de luxo na garagem... E morando de aluguel. Só que essa... Essa pandemia... Eu cada vez mais... Me aproximei... De Jesus. Lendo... Lendo a palavra... Que a Bíblia é o... É o suficiente. Jesus é o suficiente... Pra todos nós. E aí eu fui... Desapegando... Esse carro... Olhava na garagem... Ficava imaginando... Pra que isso aí, né? A gente está com o carro aí... Não sai para lugar nenhum... Eu aqui... Pagando o aluguel... Tinha uma renda... Tinha uma renda de três mil e... Três mil e poucos... Reais, né? E... E... Passei a ter... Passei na pandemia... A só receber... Mil e duzentos... Pra pagar quinhentos... De aluguel... E... Outras coisas aí... Mas... Deus é maravilhoso... Que... A gente passava super bem... Mas aí... Parou a pandemia... Voltei a trabalhar... Graças a Deus... Voltei para o mesmo emprego... E... Com onze dias trabalhando... Foi tão rápido... A casa própria... Que... Que eu... Não esperava... Que era tão rápido assim... Mas... Jesus colocou essa casa... Na minha vida... Vendi o carro... A empresa... Conversei com a empresa... A empresa fez um acordo comigo... Recebi uma parte da empresa... E aí... Comprei minha casa... Vinícius... Hoje estou dentro da minha casa... Pela honra e glória... De nosso Senhor Jesus Cristo... E estou vivendo... Cada dia melhor... Graças a Deus... Com noventa dias depois... A empresa... Me aceitou de novo... Já estou fechada... Dia primeiro... A partir do dia primeiro... Desse mês agora... Já me fechou de novo... E... Eu só tenho a agradecer... Eu só tenho a agradecer... Por tudo... Que... O Senhor Jesus abençoe... Cada vez mais... Seu canal... Você... Veniço... Eu sinto como você... É da minha família... Há... A claridade... Com que você passa... O amor de Cristo... Para nós... É tão simples... É tão simples... Que... Cada vez mais... Eu me apaixono mais ainda... Por Jesus... Graças... Primeiramente a Jesus... Segundo o seu canal... Vinícius... Obrigado... Obrigado... Que Deus... Cada vez mais... Me dê força... E esse amor... Que você tem... Tão grande no coração... Para passar... A verdade... Da obra... Consumada da cruz... Para nós... Muito obrigado... Obrigado... Que Deus abençoe... Você e sua família... Aproprie-se da verdade... Da obra... Consumada da cruz... A nova aliança... É uma realidade... E mudará sua vida... Radicalmente... Compartilhe essa mensagem... Para difundirmos... Esta verdade... Ao mundo... Te amo... Em Cristo Jesus... Amém...